O governador Flávio Dino e o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Adelmo Soares, assinaram o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social para a implantação do programa Cisterna e Segunda Água em 16 municípios maranhenses. Vou implantar inicialmente 2.034 cisternas em 16 municípios do Maranhão. São cisternas para produção, chamadas cisternas Segunda Água, com capacidade de 25 mil litros para auxiliar as famílias, somente nesse momento de escassez de água, para ampliar sua produtividade e melhorar sua renda, consequentemente. A assinatura dos contratos para a implantação de acesso à água vão beneficiar 9 mil famílias maranhenses. Nos municípios de Genipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Marajá do Sena, Bela Água, Santana do Maranhão, São Benedito do Rio Preto, Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão, Paulino Neves, Amarante do Maranhão, Arame, Buriti Cupu, Nina Rodrigues, Presidente Vargas e Cachoeira Grande. O investimento total do programa será de cerca de 40 milhões de reais para a construção de mais de 4 mil cisternas. E esse programa de cisternas é essencial para garantir a reserva de água para esses momentos de escassez de chuva e, com isso, os produtores familiares não sofrerem. E, portanto, é um modelo adequado a essa nova realidade do Maranhão, imprescindível, prioritário, para que nós tenhamos uma agricultura familiar cada vez mais forte.